Não há no céu, uma estrela, uma lua, nem um zebelim Tão belo assim, um ser, um serafim Com certeza não pra mim Os aviões deixam um rastro que some no ar Beleza saberá Aves, naves supernovas, mas nem posso comparar Se você vem, já é tão claro que aqui está Sua presença com seu cheiro e som que permanece bom Mesmo depois de passar aqui no chão Flutua o astro que é minha lua e sol, suprema flor Saturno e os anéis na dança de pouso e voo Avança mais, façamos cais do caos que há em nós E ainda haverá Quando já formos os dois Só chama que o fogo uniu Nenhum Brasil Brasão, nação, noção, padrão, lugar Nosso oceano é onde for nossa nau E em toda onda do mar E dos mares o maior Mistério que chamem de amor Essa matéria que ninguém tocou Dizem que Deus soprou do alto do céu Mistério que chamem de amor Essa cantiga que um anjo cantou Me diga então o que não há no céu Só há aqui no chão Flutua o astro que é minha lua e sol, suprema flor Saturno e os anéis na dança de pouso e voo Avança mais, façamos cais do caos que há em nós E ainda haverá Quando já formos os dois Só chama que o fogo uniu Nenhum Brasil Brasão, nação, noção, padrão, lugar Nosso oceano é onde for nossa nau E em toda onda do mar E dos mares o maior Mistério que chamem de amor Essa matéria que ninguém tocou Dizem que Deus soprou do alto do céu Mistério que chamem de amor Essa cantiga que um anjo cantou Me diga então o que não há no céu Só há aqui no chão O que não há no céu 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 E aí